Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Oi, eu sou um incesto. Foi mal o incesto, eu não tô muito interessado agora. E o que eu faço agora? Ficou sabendo? Lançaram um novo RPG. Agora não é hora pra jogar. Eu tenho que achar um jeito de salvar a suna. Puta merda, dá pra voar? Tô dentro pra caralho, mano. E sobre salvar a suna? Salvar quem? Você tem cabelo preto e é muito bom em jogos. Igual o meu irmão. Já te falei que tô apaixonada pelo meu irmão? Uou, seria uma merda se eu fosse seu irmão. Você é meu irmão? Eu sou seu irmão? Merda! Eu não acredito que vai passar nem pelo meu próprio irmão. Sokou, espera. Talvez você tenha uma chance comigo. Eu já superei. Vamos jogar mais videogames? Esse último boss é impossível de ganhar. Você sabe com quem você tá falando? Eu sou o Quirito. Eu acho que na segunda tentativa vai dar bom. Dessa vez com o poder da amizade. Na verdade, sou um personagem inútil. Beleza, tô dentro. Agora eu vou te tirar daqui. Imitando o Berserk. Berserk! Ah, você de novo. Pera, como você tá aqui? Sei lá, Alex. Parece verídico. Modo hack! Que? Como? Kayaba! Kayaba! Batalha final! Lutei! Que merda é essa, mano? Então é isso. Eu salvei a minha cremosa. Derrotei o vilão. Sai do jogo que me manteve preso dois anos da minha vida. Acho que só tem mais uma coisa pra fazer. Jogar Sword Jet Online de novo! Jogar Sword Jet Online de novo! Engraçado, gostei, cara. Obrigado aí pra quem indicou, cara. Muito legal! Ah, eu vou tentar terminar, cara. Não sei porque que eu parei. Eu parei no sétimo, cara. Eu parei no sétimo episódio. Eu não consegui terminar porque eu também, pô, tava pegando... Foi na época que eu tava pegando vários animes. Tava pegando o Sword antes do lado. Tava pegando o Blitz. Peguei o One Piece. Que eu também até agora não consegui sair de 55. Mas enfim, cara. Eu tenho que me organizar em relação ao anime ainda, galera. Mas é isso aí. Muito obrigado aí, galera, por ter ficado comigo até aí. Valeu? Bom, e é isso. Aguarda que eu vou trazer mais vídeos, tá bom, galera? Não se preocupe que eu vou trazer mais. Eu vou também pegar algumas sugestões também nos comentários. E também lá no WhatsApp que eu tô pegando sugestões lá, tá bom? Então, valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!